Tendo a Caixa Geral de Depósitos uma crescente necessidade de concentrar num único espaço físico, os departamentos centrais, consolidou a intenção de afirmar cada vez mais a sua imagem, a partir da visão do arquiteto, Arsénio Raposo Cordeiro, para a sua sede. Citando o mesmo, utilizando largamente o betão armado na sua estrutura modelada de pilares e lajes nervuradas, revestindo-se com painéis pré-moldados em betão com cimento branco e inertes calcários e criando espaços abobadados com elementos modulares em betão leve armado com fibra de vidro, a nova sede da Caixa Geral é uma obra que introduz tecnologias da utilização do cimento inovadoras em Portugal. Os grandes arcos que suportam as coberturas transparentes das naves do grande átrio central e das duas entradas laterais do pessoal são constituídos por elementos pré-moldados auto-portantes em betão branco, travados com uma estrutura metálica tubular. Acesse o nosso site www.fema.org.br